Mais um audiovisuando na área. Não, um analisoando na área. É verdade. Que não deixa de ser um audiovisuando. É verdade. É verdade. Se você não tivinca o som... Jo? Vamos? Você viu como acabou, cara? Eu sei que você tem pânico nesse tipo. Pânico, tá rolando e de repente acaba, acaba, não tem fim. Aquilo é um fim? É um fim? Cara, aquilo é um fim, né? Porque aí você, eu acho assim, eu entendo o que você fala. O problema é quando acaba e aí ou não sugere nada ou sugere o universo. Na verdade, foi mais um susto ali. Ali, ela fechando o olho, a gente pode imaginar. E rolou. É uma vida que se fechou o olho, o cabelo do bebê já era e beleza. E ela, de fato, cumpriu o que ela planejou. Ela pode ter morrido, que é uma coisa, uma prática que acontece no equipe. É, ficaria dúvida. Sugere, mas a gente tem uma indicação. Alguma morte aconteceu. É, na verdade não é uma coisa tipo assim, tá indo pra sala e acabou. Enfim, é. Não é tipo aquele fibriniano que abre uma porta e o cara sabe. É porque eu esperava, sei lá, eu esperava e de repente acabou. Mas o que você esperava? Não sei. Cara, eu achei até legal esse final, porque justamente sugere isso, cara. Eu achei, assim, um clima de tensão legal. O Stormtelling tá muito bacana. A gente viu na descrição do próprio Vimeo lá, que foi um vídeo feito pra estudantes de uma faculdade de Santo Amaro, se não me engano, pra eles testarem a decupagem. Sim. Então, eu acho que isso cumpriu plenamente, cara. Os planos estão ali. Tem uma cinematografia interessante. É, áudio também legal. São de effects legal. Cara, a atuação da Gabriela, que é a atriz que faz a Jo, que faz a mãe ali, que tá sofrendo e tal, eu gostei bastante, porque é um tipo de interpretação que eu acho muito mais próxima do real, que me fascina mais. Que é aquela coisa mais curtida, onde ela sugere coisas. Tanto que no começo a gente deu o play aqui, aí começou. Onde ela tá? É, é. Ela tá isso? Não, e sem texto, né? E sem texto. Exatamente. É, difícil ficar parada ali sem texto. E aí, falando em texto, teve uma sacada muito legal também, que quando o médico cheguei, tem a brincadeira do áudio ali, né? Que ela tá em outra frequência. Achei do caralho, é, é, é. Né? E isso é legal, mas assim, uma coisa que a gente se incomodou um pouco foi justamente o contraponto de interpretação da Gabriela, que faz a Jo, pra Bárbara, que é a enfermeira. Sim. E a gente vê ali que tem um plano aberto, né? Nem dá pra ver. A primeira vez que eu vi, eu nem percebi que era um dinheirinho enrolado e tal. É, é. Também. Primeiro momento, não. Até porque é uma coisa assim, se o dinheiro tá enrolado, geralmente você vai dar ali meio de chavada, né? Você não vai fazer assim. É, é. E aí, desde o momento que essa enfermeira entra, ela fica um tempo com a mão estendida. Também achei equivocada. Né? E é um plano que não justifica, porque demora um tempo. Não, e assim, opinião minha, da mesma forma que foi legal na primeira atriz ali, né? Gabriela. Gabriela. E foi bastante tempo nela e tal, e tal, teve flashbacks, depois a gente vai até voltar a falar disso. Na Bárbara, na enfermeira, jogou muito tempo pro rosto dela e era uma situação mais difícil, porque ela tinha que pensar que era pouco dinheiro. Eu, acredito eu, eu faria o quê? De repente, entrou a mão dela, o dinheiro bateu. Volta já pra lá, contando. Sabe quando vai contar muita nota aí, tem pouca? Aí corta pro rosto dela, falando... É, até porque a gente vem de um plano aberto, que tem a Gabriela centralizada, a mão que entra, e ela entrega uma parada que até a primeira vez que eu vi, eu pensei que poderia ser um exame, tá ligado? É, não, não, e aí corta e aí aquilo sume de cena. E aí ela dá aquela cara tipo, cara, podia ser uma parada de pena. Não, tipo isso, é... Jogada fora, sabe? A campanha, mas o dia a dia, ninguém faz isso. É, 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 é. É, é. Então, assim, pegou a grana e beleza. Sai a grana, sabe? Tipo, eu achei que julgou muito ali, podia ser uma coisa nossa. É. Mas enfim. E aí outra coisa que me chamou a atenção foi o médico, que a gente falou que ele fica chamando e tal, que ele chama Jojo. É, é um detalhe de roteiro e de script que... Enfim, estão cabelando. É, lógico. Não, eu gostei, eu gostei do vídeo, gostei, gostei. Agora, uma coisa que de fato a gente não gostou era all assim, a única coisa que se fôssemos professores ali deles analisando ou jurados de algum concurso tivéssemos que apontar alguma coisa, seria justamente a cor dos flashbacks, porque a cor do curta ali dá uma coisa mais fria, amostra... É, eu até acho que podia valorizar mais, até fazendo um parênteses, acho que eu acentuaria um pouco azul, esverdeado, é coisa do fluorescente hospital, que é mais frio, tem um pouco disso, mas eu deixaria mais... Puxaria um pouquinho. É, um pouquinho mais carregado. Mas, cara, a gente viu que por ser um exercício de decupagem, de repente a galera ainda tá começando, não tentando essa perícia e tudo mais, passou até de boa, assim, daria pra puxar pra trazer dramaticidade, né, visual ali pra essa narrativa. Mas, cara, uma coisa que incomodou muito, a gente foram os flashbacks, porque assim, ela tá ali parada, a gente começa a entender, ó, no flashback tá rolando uma cena, um rala e rola ali. Não, na verdade a primeira cena é ela entrando no quarto, alguém tá puxando ela pela mão, aí é uma coisa meio amarelada, fim de tarde, sei lá, aí volta pra ela, ela tá pensando, de repente ela volta pra uma cena de cama já rolando, ou seja, pra mostrar que o sexo... É, e aí tá rolando uma penumbra, tá meio, tá meio PB, só que a gente vê que não é um PB, na verdade, ele é meio azulado. É, aí eu não sei se foi outro dia, se é uma outra memória, ou se é, ou se alguém fechou a cortina de coisa, não tem isso. Mas na novela, vem da Brasil, quando rola flashback, o passado é todo da mesma coisa. Não, exato, não, não, é porque aí é a linguagem, o flashback é o quê? O vintal, o desfocadinho, o voz com o revele, isso é flashback. Ou aquele glow famoso, que tá tudo meio parecendo sonho, assim, né? Não, aí é a linguagem, a estética ali que vai se definir, porque é isso. Um vinhetezinho branco, preto. Às vezes o cara lembra, ele vai lembrar dele quando ele era criança, vai lembrar quando ele tava no bar ontem, tudo é essa, pluguinho flashback. Vamos dizer assim, desenvolve-se uma cara, pode até tirar um pouco de saturação, às vezes a TV faz isso, né? Pode fazer o que quiser, só que aí tem que ter o look. Tem que ter o look, tem que ter o look. E aí quando volta, né, tem essa cena meio PB, assim, que a gente, até falando em pluguinho, parece aqueles primeiros magic bullets lá atrás, que pega as extremidades, assim, quando tem muito branco, principalmente acontece na pele do cara, fica azulado, parece o homem de gelo, né? É, dá uma queimada ali, estoura, né? E depois tem a da mão do... Do exame, do exame, que também é quente. É, então tá assim, tudo bem, se de repente o discurso é esse, não, cada um foi no momento, mas assim, é o que a gente aqui prefere, a não ser que faça um trabalho muito mais delicado de ter momentos diferentes da vida da pessoa, enfim... Mas não era o caso, porque você fica grávida, lembrando de como você fez o filho, e é um intervalo de uma menstruação, é um mês. É, eu acho que ali é... Não dá pra mudar roupa, carro na rua, esse tipo de coisa, não é um flashback desse tamanho. É, eu acho que ali eu resolveria com uma estética do flashback. Exatamente. Eu acho que é isso. E aí, cara, é isso, assim, de forma geral, uma coisa que a gente gostou bastante também, quando ela tá sentada ali na mesa, que ela vai fazer o procedimento... Toda fotografia eu gostei. É, ali tem uma coisa que a gente ficou pensando, aí tem o momento da seringa, que ela olha, e ficou legal, porque a câmera fez um movimento bem preciso, assim, em relação a quem tá olhando... Não, e a fechada do olho também foi uma coisa legal. A gente até pensou, pô, mas aí será que quando rola a seringa tem que ter um detalhe da seringa? Não, porque aí, eu acho que ali já é a visão dela mesmo, pô, o que que acontece? A gente vê, e de repente se apaga... Aí agora, enquanto a gente tá falando, uma coisa que me ocorreu aqui, que talvez fosse interessante, até porque tem muito isso da coisa do sound effect, da música, uma coisa legal, ali acho que eu colocaria um pouco mais de respiração, porque quando você é dopado, ela podia estar, por exemplo, ansiosa. Não, mas eu acho que você não deve estar lembrando que a gente vê duas ou três vezes, mas ela tá, tipo... E aí tem um momento... E vai dar nervoso, de repente ela... Então, mas talvez... E aí ela vai fechando o olho... Mais alto, eu não sei... Não, eu acho que só tem isso, eu não senti essa necessidade, e gostei inclusive do fechar de olho meio... Não, a fechada é muito boa, turva e tal... Não, turva e... Irregular. Irregular, eu achei bacana. Muito bom, cara. Enfim, a gente gostou bastante, a gente tá só apontando que realmente a cor, assim, a gente acha que não foi legal, mas tudo que vocês propuseram foi muito bacana, um exercício aí, nota 10 pra galera. E a gente queria que você que enviou o vídeo pra gente, que é o William Viotto, que você comentasse aqui embaixo, cara, o que que você fez aí no trabalho, que câmera que você usou, como que foi gravar. Conta um pouco da experiência aqui pra gente nos comentários, que a galera adora ler também, a gente interage por ali, conversa com você. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um Analiso Ando. Quer ter seu vídeo aqui? Manda pra gente, através do nosso e-mail, contato arroba audiovisualdo.com.br E se você for patrão, velho, aí você não manda e pede. Aí você manda. E seu vídeo aparece aqui no intervalo de umas duas, três, quatro semanas. É isso aí. Não mais do que isso, beleza? Tem alguma coisa a dizer, meu caro Duca? Uma linha da confiança, que se eu conheço, de repente, você já deu, não sei, mas não custa pedir, se não deu, dá isso, inscreve. É isso aí. Abraço aí pra galera. E, pô, galera, agora falando pra terminar, isso é um assunto muito sério, né, velho? Ah, sim, 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 sim. Por isso que não tem momento zoeira, porque não dá pra brincar com esse tipo de coisa. A gente sabe que é uma violência que acontece ali com a mãe, principalmente com essa nova vida. Então, cara, é uma coisa que não é à toa que é crime. Então, vamos sempre ter consciência em relação a isso. Porém, está se discutindo. Exatamente. Então, o fato é, a gente não está julgando o roteiro nesse sentido. Mas acho que é legal porque traz a reflexão. É, lógico, lógico. E traz essa experiência que, sendo uma coisa consciente ou não, se o corpo é da mulher, se ela tem direito, se o corpo é da mulher, se ela tem direito, é uma agressão e tem que ser uma coisa muito bem pensada e discutida. É delicado. Então é isso. Mas é isso. Abraço. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho